Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Pra quem não me conhece, eu sou o Renato Monteiro, estou de novo aqui pra fazer mais um vídeo, né? E hoje é um dia especial, que é a primeira vez que a Heleninha tá filmando, né Heleninha? Manda um oi pra galera aí, Fia? Oi gente Oi, fala um oi aí pra galera Tudo bem? Tudo bem aí, ó, a Heleninha hoje tá de câmera gear, câmera gear, pra apertar o botãozinho aí, né? Pessoal, hoje aqui, como vocês podem ver aqui em cima aqui, eu tô com uma maminha Maminha, né Heleninha? Uma maminha, tá? Eu fiz uma live aí, com essa maminha aqui, então eu tô passando pra vocês aqui, certo? A maminha é uma carne muito saborosa, né? É uma carne assim, que vem ali junto com alcatra, né pra rachada? Onde fica a maminha pra rachada? Junto com alcatra e junto com picanha Isso, fica tudo ali, ó Alcatra completa vem com maminha junto É, isso aí Então assim, é um corte bom, né? Saboroso também no seu churrasco Só que você tem que tomar cuidado Se você deixar passar muito, ela acaba ficando seca, né? Porque na verdade o churrasco é gosto Você faz da maneira que você quer na sua casa Do seu jeito, do seu estilo aí, tá bom? Como vai ser a pegada desse assado aqui hoje, né? Eu não vou entrar com sal, não vou entrar com nada, certo? Só vou pôr ela direto aqui na churrasqueira Tá bom? Aqui não tem muita frescura, ó Pôs aqui Entendeu? Então, por que que eu gosto de fazer o assado desse estilo aqui Peça inteira? Você consegue conservar mais a suculência da carne, né? Vou selar um lado, vou selar do outro Aí eu corto os steaks de dois dedos aí De um dedo, depende do que você faz o que você quiser aí Tá bom? E depois é só acabar de finalizar E vocês vão ver passo a passo aí Desse assado aí, beleza? Fiquem todos com Deus Daqui a pouco eu tô de volta Beleza? Vai, Aline Aperta o... Aperta o... O botão Não vai cancelar, não E se... É pra parar Vai fazer que nem a sua irmã Que nem doida aqui E ela não gravou Eu tive que dar conta pra ela É... Oi, pessoal Chegou a hora que deu tirar a... A maminha aqui Dos assados, né? Que você tá dando risada aí, Mi? Viu? É... Eu tinha gravado ali Mostrando virando a carne Virando a carne É de vinha Não gravei É... Mas tá bom Aí, pessoal, ó Certo? Tá quente Olha, ó Ó, pessoal Como tá? Que bonita Toda seladinha, ó Show de bola, hein? Certo? Bom aqui Aí vocês deixar aqui Descansando um pouquinho, né? Pra dar aquela retornada no líquido E aí você Já pode cortar ela Tá bom? Ó, então assim Muito simples Certo? Muito simples de fazer Certo? Qual que é a vantagem De você fazer desse jeito É que assim Depois que ela tiver selada aqui Você pode deixar ela Numa área de descanso Certo? É... E se você for trabalhar Com grande quantidade É... Com várias pessoas Então depois que você selou toda ela Você deixa no cantinho de descanso A sua chasqueira Ou pode ter dentro do isopor Você deixa ela lá dentro Você entendeu? Põe na hora que chegar Os convidados Aí você acaba de cortar E já serve pro pessoal Aí que ela não vai perder A suculência Tá? Ó, então tá aqui, ó Certo? Eu vou cortar aqui, ó Certo? Ó Mais ou menos dois dedos Ó Cortar aqui, ó Ó Show Cortou aqui Rapidinho Certo? Rapidinho aqui Cortou Agora eu vou entrar com o sal Uau Entrei com muito sal Ó Joga só aqui, ó Uma pitadinha Agora a pegada é rápida, tá? Colocou aqui Tá? Esse é o sal de parrila Tá bom? Ó Colocou aqui Jogou Já era Pra quem gosta, pessoal Pra quem gosta Já tá top Já pra comer, viu? Entendeu? Ele corta, tá? Vou estar fazendo Mundo 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 Certo? Levar aqui Agora é rápido, hein? Pegada ali é rápido Levou Já era E agora eu vou experimentar Isso aqui Porque eu curto Esse corte aqui Assim Gordurinho Vou dar aquela Lubrificada no coração Beleza? Hum Até gordura show Beleza? Aí daqui a pouco eu volto Pra mostrar Como ficou essa belezura Olá, amigos Estamos de volta aqui Pra finalizar o nosso assado Hoje aqui, né Dona Helena Que assado que é hoje Que o pai tá fazendo? Maminha Maminha Isso aí, minha princesinha Acertou, filha Hoje tem dois Degustador O pé rachado E a Heleninha Né? Né, filha? Não vai discutir Coisa com o cordo alto não, hein, filha? Com o pé rachado Então vamos lá Pra pegada, pessoal Ah, a Lula espirrou A Lula espirrou, né, filha? Ele tá com o gape Olha, pessoal Olha, olha Olha a suculência desse daqui, ó Bom? Isso Agora eu tô cortando no ponto que eu quero Se quiser passar um pouquinho mais Você pode passar também Né? Que na verdade Ó, arroz Arroz Desliga o arroz Desliga o arroz Ó o arroz Olha, esses vídeos caseiros é fogo, né, filha? Vai, pai, é casa É claro É de casa É tudo de bom É de bom, né, filha? Ó A pegada tá aqui, ó É... Filha Dá pausa, por favor? No vídeo No... No... É... Como que fala, filha? Mamã Hã? Mamã Não mostra o quê? Não, fala Se não tiver pausa Não é eu gravando meus vídeos Oh, loirinha Ó, a pegada aqui Vem, ô pé rachado Experimentar aqui, ó Essa pegada Tá chegando aí, ó Você não vai experimentar essa maminha, hein? Ó Pelo amor de Deus Não trabalha esse homem Não trabalha, hein, ó Cheguei, hein? Chegou, hein? Olha, show Tamo daqui, ô louco, pé Ó, ó Suculeto o negócio aqui, hein? Nossa, mãe de céu Vou pegar um limãozinho caipira lá Pega um limãozinho ali, ó Show, hein? Eu cortei um pedacinho Porque a Leninha não gosta de gordura Leninha, você não gosta de gordura? Não gosta, né, filha? Pai Olha aí Show de bola, hein? Vai, Leninha Experimenta aí Deixa o papai dar pra você Tá, isso aqui não tem gordura Sal Aí depois você fala Sal De parrila No ponto Pessoal, limãozinho caipira Acorda aqui pra nós Limãozinho que pé Direto da roça É Na roça do pé inchado Saiu cinco caminhões essa semana Nossa senhora É isso aí Pegou ali um pedacinho? Pegou um pedacinho aqui pra ela Hum Tá mostrando ela aqui? Tá vendo ela? Uhum Tá vendo ela aqui? Tó Aí Irmãozinho pra dar um Um tchan Tchan Aí Já era Uma minha Uma minha Macia Suculência No ponto desejado Meu ponto Aqui Hum 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 Limãozinho Top Hum Hum Limãozinho Hum É, filha Limãozinho Hum Hum Amarca Hum O que que vai ouvir? Tá tampando ela Tá tampando ela Vai, Rô Vai se escondendo Tá brincando se esconde Você escondeu na Helena Es escondeu na Helena Olha a linha, filho Vem cá no meu colo Vem Olha lá, filho Não Es escondeu ela aqui, ó Amendoza Olha o tamanho dos olhos aqui Aí, pessoal, ó Aí Isso aqui foi mais uma receita Do canal Churrasco em casa, tá De uma receita do canal Churrasco Bem simples aí, né Onde que a gente faz Nosso churrasco top Ó Show de bola, hein Beleza? Isso aí, Pé Muito obrigado pelo carinho de todos vocês E obrigado aí Por estar acompanhando, né As minhas receitas aqui Simples Pode dar um comercial? Pode dar um comercial? Pode Quando você acabar? Pode, pode dar um comercial Acabou? Acabou É Peraí O que eu ia ver? O Colégio Angler Ele é uma escola muito boa E se vocês quiserem conhecer mais É Entra no YouTube Pesquisa Colégio Angler Que vai aparecer Tô assistindo Um teatro Da minha professora Só que É passada É Que legal, hein Fih Tô fazendo propaganda Ai, Deus Deus a propaganda Deus o seu recadinho Deu o seu recadinho É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Careta, careta, careta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau